Bom dia, piazada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, motorista Uber aqui de Curitiba e vamos falar sobre os nossos ganhos. Faz dias que eu não faço vídeo sobre ganhos, eu tive uns probleminhas de saúde aí, quem me acompanha mais pessoalmente pelo WhatsApp sabe. Fiquei uns dias sem rodar, voltei a rodar bem de leve essa semana, então estou rodando no modo economia de energia. É rodar o mínimo possível para ganhar o máximo de dinheiro sem me matar, sem me esforçar. Beleza? Então eu vou falar aqui sobre os meus ganhos de ontem, fiz até uma anotação aqui na minha agendinha. Então ontem foi no dia 21 do 6, né? Meio 6 ou meio 7? Enfim, no dia 21 ontem, meu ganho bruto foi de R$123,97. Beleza? Eu rodei 100 quilômetros, eu fiz 9 viagens, eu fiquei online por 4 horas e 22 minutos. Então o que aconteceu? Vou fazer o ganho bruto e o ganho líquido. Meu ganho bruto foram R$123,97. Para rodar esses 100 quilômetros, fazendo a média de 12 quilômetros por litro, meu carro gastou 8,3 litros de gasolina. Eu paguei R$4,17 na gasolina aditivada, num postinho pelicano ali no SIC, gasolininha boa aditivada. O meu gasto com gasolina então foram R$34,61. O meu ganho bruto por hora foi de R$28,36 a hora. E o meu ganho líquido, descontando os R$34,61 de combustível, eu ganhei R$89,36. R$89,00 por 4 horas e 22 minutos, eu achei um bom valor, eu achei justo, eu gostei de quanto eu ganhei. Beleza, pesada? Então Uber não dá dinheiro? Cara, Uber dá. Minha média de ganho por hora bruto ontem foi R$28,00. Sempre que eu falo R$20,00 é um bom valor por hora, conseguir fazer R$28,00 foi mais do que bom para mim. Beleza, pesada? Então é isso aí. Uber dá dinheiro? Continua dando dinheiro. Esse valor aí está sendo legal para mim, está me ajudando a pagar minhas contas, está me ajudando a não ter que pedir esmola e morar embaixo da ponte. Beleza, pesada? De resto aí, espero que todos vocês estejam bem, espero que todo mundo que já é motorista aí esteja bem, espero que quem quer entrar entre aí, que os meus vídeos ajudem vocês a ficarem motivados. Então é isso aí. De resto, aquele recadinho de sempre. Está gostando dos vídeos? Deixe o like. Tem algum comentário? Faz aí embaixo. Quer falar comigo? Eu deixei meu WhatsApp aí para quem quiser conversar comigo. Quer ser motorista Uber, entregador Uber Eats? Primeiro link. Quer ser motorista Pop? Está aí o link também. Estou esperando ver se vai ter corre-ganha da Pop. Se tiver corre-ganha da Pop, eu vou fazer Pop esse final de semana. Se não tiver corre-ganha, eu vou fazer Uber. E vamos aí, pesada. Então é isso aí. Valeu? Tudo de bom para vocês. Até a próxima.